Oi fubassada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Atendendo pedido de muitas pessoas do total 3, não mentira, eu não sei quantas Mas vocês pediram pra eu vir aqui fazer um vídeo, reagir nas minhas fotos de quando eu era criança Por causa do dia das crianças Eu já fiz esse vídeo há uns 2 anos atrás, vocês podem olhar daqui fubá Foi um arraso, mostrei um monte de fotos de mim quando eu era criança Achei várias fotinhas pra vocês, pra poder explicar, né, e mostrando como que eu era Inclusive eu tinha cabelo liso na época Ai senhor, vocês podem dar olhada lá no vídeo, fubá O ano passado eu não fiz e voltei a fazer esse ano É difícil achar foto, fubá, porque antigamente a gente não tirava foto assim a torta direito igual tira hoje Hoje você vai comer, você tira foto Você vai passear, você tira foto Você acorda, você tira foto Você dorme, você tira foto Eu não vou falar que você vai obrar, você tira foto Porque é perigoso você estar almoçando agora Gente, só falta isso, a turma tira foto dentro do banheiro fazendo o que der O número 2, querida Mas eu achei mais uma fotinha lá e trouxe pra vocês hoje, pra vocês poderem estar vendo, fubá Eu espero que vocês gostem desse vídeo E espero que além de gostar, vocês já estejam inscritos, né Se não tá inscrito, inscreva, querido Não é possível que você tá vendo minhas fotos de uma criança Tem criança chorando aqui em casa, viu Então aqui é uma foto de uma criança, vocês não tão se inscrevendo, fubá Se inscreva Não assiste o vídeo clandestino Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos aqui ver o vídeo então do Dia das Crianças Olha essa primeira foto aqui, fubá É o pelado, pelado, nunca mão no bolso Lembra dessa música? Quem conhece essa música já sabe, né Um beijo vazio no que vocês vivem Ai, fubá do céu Antigamente a gente tirava foto peladinho assim, né Apesar que eu acho que não tinha muita roupa Eu acho que era isso também Que filho de rico parece que não tira foto só de cueca Tira? Filho de pobre é... não é nem cueca, é zorba Olha, gente, ação, fubá Eu tava aqui com vergonha, com chinelinho de dedo E um carrinho atrás de mim ali, um caminhãozinho Eu não lembro desse brinquedo Eu acho que eu destruía todos os meus brinquedos Porque eu não lembro dos meus brinquedos, fubá do céu Aqui era na mesma casa da mãe Só que era a casa do governo Naquela época chamava de BNH Não sei se vocês já moraram em casa do BNH Eu hoje nem sei que nome que chama Hoje é minha casa, minha vida, né Antigamente era BNH Então a mãe que morava nessa casa do BNH Morava não, mora até hoje, né E eu vivia lá feliz, feliz, feliz Ó o cabelinho, fubá lisinho Vocês não tem piedade de mim? Agora enrolou, tudo virou uma pelota Fora que tá indo embora, né Ó a situação, fubá do céu Alguma empresa que põe cabelo Me põe a cabelo aqui, pelo amor de Deus Vamos pular pra próxima foto Olha, aqui eu tô sentado na cama da mãe E eu tô com esse chapéuzinho E esse chapéuzinho veio no Snoop Era um bonequinho do Snoop Que dava no dia das crianças E daí eu tirei o chapéuzinho do Snoop Coloquei o chapéuzinho em mim Pra tirar uma foto, né Uma coisa assim, cowboy da meia-noite, né E tá lá, eu de cueca de novo Uma camisetinha surrada de ação de mim Tava em cima do acorçoado da casa da mãe Eu não lembro que idade que eu tinha aqui, fubá Pra ser sincero com vocês Sei lá, se era os 4, 5 anos Era por aí E olha como eu era escuro Agora eu não sei se eu era escuro Por causa de tanto brincar no sol Ou eu era escuro porque a foto, né Deixava jeito escuro Porque antigamente era a foto da mãe Era aquelas máquinas da Yashica Que você puxava assim o rabinho da máquina Fazia um barulho Daí tirava a foto, fubá E era muito caro pra tirar a foto, né Um filme tirava 12 fotos 5 saia boa O resto ou saia desfocada Ou saia com os olhos vermelhos Que nem um coelho Isso quando aparecia uma mancha na frente Os outros falavam aquela fantasma Que era espírito Que tinha aparecido na foto Vamos ver a próxima aqui Olha, fubá do céu Esse aí eu tô num velotrol Eu também não lembro dessa bicicletinha Gente, eu lembro de tanta coisa E eu não consigo lembrar desse brinquedo Desse velotrol meu aí Olha, o chinelinho de dedo comendo sorto A camiseta do pateta De zóio fechado Na verdade não é que de zóio fechado É porque isso também que tinha Nas máquinas de ligamento Bati a foto e o zóio tava fechado Porque o flash assustava a gente Era mesmo que eu estourar um rojão Na frente da gente O flash nas máquinas de ligamento E eu tava vindo da cozinha Pra sala da casa da mãe Esse chão da mãe aqui Era de chão batido Daí a mãe limpava Passava pano Passava acero Passava encenadeira Mas ficava piscando Fubá do céu Pesca e chão brilhando que ficava Agora hoje em dia tem piso Lá não sei porque a mãe colocou piso Era tão bonito o chão da casa dela Não precisava colocar piso não Vou ver a outra Ó, essa daqui eu já evoluí, ó Dessa bicicleta eu lembro, Fubá Essa aqui é uma Monarque Aqui eu acho que eu tenho uns 6 anos Quando eu ganhei essa bicicleta Era por aí Eu ganhei uma Monarque preta E o meu melhor amigo da época Ganhou uma Monarque vermelha Era da mesma bicicleta Só mudava a cor Mas não andava de bicicleta Mas andava de bicicleta Bicicleta, bicicleta Olha que naquela época Eu tinha a coxa e a bunda dura De tanta andar de bicicleta Hoje em dia, querida A coxa tá todo belengendé E a bunda tá relando o chão Tô que nem aquele urso do pica-pau lá Que ele faz assim com a cara Baixa a bunda e sai pedir Tô quase desse jeito já, querida E esse aqui no quintal da casa da mãe também Que a mãe não deixava muito eu sair Vejo que o meu chinelinho é rider, querida Olha lá, ó Devo ter ganhado alguma tia minha Porque eu tinha uma tia rica Que ela vinha pra nossa cidade às vezes No final do ano E dava as coisas boas pra nós, né Tenho certeza que esse chinelo Foi a tia que deu Como eu adorava essa bicicleta Não sei que fim que deu essa bicicleta Nossa, gente Não sei que fim que deu mesmo Foi a última bicicleta que eu tive na minha vida Vocês acreditam? Andava com ela pra baixo, pra cima Eu furava o pneu, eu arrumava Rebentava o freio, eu arrumava Eu me virava com essa bicicleta Ai, que saudade dela Eu lembro até do cheiro dela Ai, brinquei muito com essa bicicleta Com essa bicicleta eu fui feliz Porque antigamente A criança que ganhava a bicicleta Era a mesma coisa Ganhava um Playstation 5 hoje em dia Não sei como que eu ganhei essa bicicleta, sinceramente Mas ganhei, fubá Vamos ver a próxima aqui Olha essa daqui Eu tô sentadinho no sofá Na casa da vizinha Se eu não me engano, fubá Olha só Essa vizinha morava na frente da casa da mãe Não existe mais essa casa Era uma casa de tábua De um homem que virava lobisomem Que a turma contava Que ele virava lobisomem Eu não sei se é verdade, né Eu não posso nem falar o nome do homem aqui Porque senão, né Vai que a família me processa Mas uma vez aconteceu assim Que nós estávamos dormindo já E começamos a escutar o mundo e grito Grito dentro da casa Grito dentro da casa Mas não eram os gritos normais de gente Eram os gritos que foram mais feios do mundo O fubá que chegava a arrepiar A mãe foi na janela olhar, né Que a mãe dele de nova tem essa mania Não pode ver uma coisa na casa do vizinho Que já quer saber E daí a mulher A esposa desse homem Estava sentado na frente da casa chorando Isso de noite E era só o casal E o homem gritando dentro da casa Macetando a janela Macetando a porta Daí seu comentário Que esse homem tinha virado lobisomem E eu sentado bem no sofá do lobisomem Fubá do céu Que diz que lobisomem pega criança, né Vai saber se aquele roçado ali No braço do sofá Não foi o lobisomem que fez? Eu não sei o que eu tava ali Eu não duvido, fubá Conhecendo a mãe do jeito que eu conheço Eu não duvido se essa foto Não foi tirada no outro dia de manhã Que a mãe foi visitar a casa da mulher Mas na verdade não era nem pra visitar a mulher Era pra ver se tirava uma notícia Pra mãe fazer fofó Que a mãe é capaz Ai, não acredito Eu com a foto na casa do lobisomem Depois que o tempo o homem mudou de lá Não sei, nunca mais fiquei sabendo Vou até perguntar pra mãe Que fim que deu esse homem Que a turma falava que era lobisomem Desapareceu de lá, fubá Acho que foi assombrar outra cidade, né Olha, fubá Essa foto aqui Eu tô no palco da minha escola Que tinha um palquinho lá E a gente dançava E nesse dia Eu tava dançando Lambada Ó, a minha amiga Chama Ivana Essa amiga minha Tava de sainha E eu tava com uma calça Parece aquelas calças de capoeira, né Uma faixa na cintura Magro, magro Seco Que é um pau E vejo o meu penteado Que era O cabelo do Chitãozinho Chororó, fubá Quem era criança naquela época Não teve um cabelo do Chitãozinho Chororó Não tava na moda E eu tava dançando E eu não lembro que música que era Eu sei que era Lambada Que chique E lambada a gente pegava a mulher Jogava pra cima Jogava pra baixo Virava pra lá Virava pra cá Mas era muito magro Como que eu ia pegar essa menina Se eu jogasse ela pra cima Ela caísse em mim Caia nós dois no chão Mas tava finíssimo Dançando lambada, querida Se eu não me engano Era caoma ainda Vamos ver a próxima Olha aqui Eu também tava dançando, fubá Eu tava dançando Como que fala Era uma música country Eu não lembro que música que era Toda a festa junina A gente dançava a música country Dançava a música da quadrilha E dançava a música da rala coco Daí nesse caso aqui Eu tava dançando a música country Eu tava com uma butina Com certeza era maior que o meu pé Que era emprestada, né? Butina não, bota Uma calça A calça devia ser minha Mas essa fivela do cinto aqui Devia ser emprestada Camisa emprestada E era tudo emprestado, fubá Ali mal e mal Que era minha Era cueca Eu acho ainda E a minha orelha sempre foi grande Fubá O tamanho da minha orelha Parece a orelha do Lima Duarte, né? Um prato E a minha orelha não cabia no chapéu Se deixasse pra fora o chapéu Ela ficava assim, ó Que nem um gnomo Um duende E daí eu tive que enfiar pra dentro do chapéu Porque o chapéu era emprestado também E era muito grande E eu tava ali dançando Se sentindo, querida Eu não lembro, mas que música que era essa Da country que a gente cantava Que a gente cantava não Que a gente dançava Se a mãe não deixasse eu dançar Eu chorava Mas eu adorava dançar na escola Me sentia, fubá A Isadora Regina Vou ver outra aqui Ai, fubá Essa também eu tô dançando Essa eu lembro da música Eu tô dublando A música do Léo Jaime Do Bambolê Cês lembram dessa música? Meu Deus Se vocês lembrarem dessa música Outro beijo Pra vocês vivem, querida Nossa Mas eu arrasei no dia Ai, que judiação, fubá Que naquela época não filmava E se filmava Quem filmava era gente rica, né? E eu não tenho a filmagem Porque eu juro que eu colocava filmagem Pra vocês verem aqui Eu adorei dançar essa música A gente ia se arrastando assim Nossa, eu ensaiava Ensaiava na sala da casa da mãe Eu também dublei uma música Da Tieta na época Ai, não lembro, fubá É uma coisa assim Daí veja lá Vivo o dia das crianças Era bem do dia das crianças mesmo E aquelas crianças de amarelinho Era tudo na minha sala de aula Eu tava esperando pra dançar Mas olha que chique Que eu tô de Léo Jaime Ninguém disse, fubá A ação não ter filmado Léo Jaime era naquela época Todo mundo queria ficar com ele, né? Era a coisa mais linda do mundo Vamos pra próxima aqui Olha, eu só de Zorbinha Fubá na penteadeira da mãe É a mãe que deve ter batido essa foto Com chupeta na boca Olha, as coisas que tem na penteadeira Vamos ver se nós lembramos dessa época aqui Um perfume Nossa, vocês lembram desse perfume aqui? Não faço ideia de que perfume que é Ai, esse talco tem até hoje, né? O talco granado Não tem, fubá? Pra tirar o chulé? Olha, tem uma bonequinha aqui atrás Eu não sei Eu acho que era um vídeo de perfume Essa bonequinha Tem aquele outro perfume aqui Que é Charisma, o nome desse perfume Que é dos antigos Tem esse outro talco aqui A mãe era fissurada no talco, né? Vejo o batonzinho da mãe Aquele boca louca Que ficava 24 horas Tem umas outras coisas Que eu não conheço, fubá, aqui Ai, eu não conheço Não é da minha época, querida Essa foto aqui é uma montagem Vou pro próximo aqui Olha, essa aqui foi Na minha formatura do prézinho, fubá Com a minha professora Filomena Eu tô bem vestido Eu não sei como que chama essa roupa Que a turma coloca na formatura Hoje em dia eu terminei em pôr isso mais, né? Hoje em dia eu falo bailinho E beijo, beijo Ó, com o canudo da mão Pra provar que eu passei no prézinho Vocês acreditem que eu não lembro desse dia? Eu tô vendo a foto aqui Mas eu não tenho lembrança desse dia A orelha, olha lá O tamanho da orelha Um prato, eu falei pra vocês Parece um duende Mas eu tava finíssimo, querida Formado e pós-graduado no prézinho Vamos pra próxima Ó, esse daqui eu tô com a minha irmã Minha irmã tava aprendendo a andar Tava no andador Que eu tinha gabinete Era andador Hoje em dia tem andador ainda? Como que faz pras crianças aprenderem? Que a mãe tinha que colocar uma tábua Separando a cozinha Que tinha um degrauzinho Que ela saia num pialo Que se caísse num degrauzinho Ela empinava tudo, capotava Veja que ali tem uma televisão da Sharp Aquelas bem antigas Fumbáquia virando assim Troque, 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 troque E eu só de bermudinha Pelo menos eu não tava de cueca agora, né? Ó a próxima foto aqui Ela ia de paletó Era na sala da casa da mãe Na sala da casa da mãe Tinha a mesa cascadeira Porque a mãe não tinha móveis quase, né? Não tinha sofá nessa época Então eu colocava a mesa cascadeira ali E na cozinha acho que não cabia também Era uma cozinha bem pequenininha Realmente não cabia uma mesa na cozinha Só cabia o fogão e a pia E malemar o armário Eu lembro disso Eu acho que era até por causa disso Que nós jantava ali E eu tô com paletó Era a melhor blusa que eu tinha Fumbá, esse paletózinho Mas era quente Era feio, mas esquentava E eu tô com a butina no pé Era a butina de gente grande ainda Não lembro de quem que era essa butina Eu sei que a mãe contou Que eu tava com o pé esquerdo e o pé direito E o pé direito e o pé esquerdo A butina ficava assim, ó E eu gostava de andar com a butina Tô de pijaminha e tá a mãe atrás Aqui segurando a minha irmã E veja que a minha chupeta tá ali, ó Do lado do cinzeiro Olha que porqueira A mãe fumava, fumava, fumava Que parecia um dragão Hoje a mãe não fuma mais Mas antigamente fumava Fumava do céu, crente aos paio Tanto que a mãe fumava Ela acendia o cigarro na bituca De tanto que fumava E meu cabelo só no brilho, querida Na janela aqui, vocês tão vendo? Tava grudado um negócio de candidato É certeza que aqui na minha cidade Isso tem mania Chega no dia da eleição Gruda lá o adesivo do candidato Depois vai tirar da janela Fica o rastro do adesivo A pó branhada, tudo grudava lá O coisa do candidato Porque é dinheiro, né, fubá? É um investimento Ai, acabou Ah, acabou, gente do céu Então essas é as fotos Da minha foto de quando eu era criança Fiz com muito carinho pra vocês Espero que vocês gostem Espero que vocês tenham se divertido desse vídeo E quem sabe o ano que vem Eu não sei se eu faço o ano que vem Porque não tem bastante foto assim, fubá Tem que vasculhar, quem sabe? Feliz dia das crianças pra vocês E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui embaixo tem playlist E tá lotado de vídeos pra vocês Deu uma fuçada, fubá Como quem não quer nada Traga mais gente pro canal Vamos ajudar a crescer esse canal O que que tá acontecendo, Jesus? Ajude a crescer E do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Por mais que você esteja cheio de criança aí na sua casa Que tá fazendo bagunça Não deixa você fazer serviço Mas sorria Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau